Nessa entrevista, conversaremos com o Guilherme, que é diretor do Tupi da 3ª Divisão do Campeonato Goiano, onde ele falou sobre o seu trabalho, quais as principais dificuldades que ele encontra de cuidar de um time no interior, como ele avalia o futebol goiano e qual caminho ele indica para o trabalho com o futebol. Qual o seu trabalho no Tupi? João, eu fui convidado por essa diretoria que lá está para ajudar na parte de futebol. Eu tenho uma experiência relativamente lá do futebol de São Paulo, né? Fui presidente do comercial lá em Ribeirão Preto e depois de contratar do treinador, me chamaram para dar uma ajuda para um reforço no elenco. E aí vim colaborar com eles, acreditamos no nosso acesso aqui. Fizemos um elenco muito forte, trouxemos vários jogadores conhecidos do futebol nacional e estamos colaborando aqui com o Tupi dentro disso. Quais as principais dificuldades em cuidar de um time no interior de Goiás? Ah, são várias, viu, cara? Muitas. Graças a Deus aqui a gente está tendo um apoio muito bom da prefeitura, mas a gente sofre com logística, a gente sofre com os horários dos jogos. É desumano fazer esse pessoal jogar às três, três e meia da tarde em jogos em campos que não têm iluminação. E os que têm não estão aptos a receber jogos noturnos. A qualidade dos gramados também deixa muito a desejar. Então são várias coisas que interferem. A logística é muito difícil também, né? E um clube desse, tipo o Tupi, vai jogar lá em Mineiros. A gente tem que sair um dia antes, tem que ficar alojado, hotel. E tudo isso gera muito custo para uma equipe pequena, né? Então o sacrifício é muito grande. Mas graças a Deus aqui dentro de Jussara, o pessoal tem aceitado bem a causa e estão nos ajudando. Então está dando para a gente manter aí e brigando por uma classificação. Como você avalia o nível do futebol goiano? Existem ótimos jogadores, inclusive nessa terceira divisão. A gente vê muitas promessas aí. É um nível bem alto. Eu creio que depois do futebol paulista e carioca, Goiás está pau a pau com Minas. Tirando os grandes, né? Mas a gente falando dos clubes pequenos, a gente vê uma terceira divisão de Goiás muito pegada com vários nomes. nomes de peso, jogadores que já jogaram por clubes grandes e também que acreditam no projeto da gente para um acesso nesse ano e provavelmente brigando ano que vem também para a gente ver se consegue estar logo na primeira divisão. Para a gente poder finalizar, qual é o caminho que indica para trabalhar com futebol? Eu acho que o caminho é a gente tentar revelar jogadores, né? Apesar da gente ter no nosso elenco alguns jogadores mais veteranos, Eu acho que o caminho, o futuro das agrameações é a revelação de novos talentos. A gente vê muitos meninos bons dentro dessa divisão. Eu tive a oportunidade de acompanhar todos os jogos do Tupi e a gente vê alguns adversários com nomes que, se tiverem oportunidade, devem ir longe. Itaberaí tem alguns bons valores. Trindade também apresentando bons valores. Rio Verdense tem um ou dois que se destacaram, né? E o Mineiros com um elenco mais misto não teve muito destaque, não. Mas eu creio que, em relação ao futuro, o Goiás está muito promissor, viu? Essa foi a entrevista com o dirigente do Tupi da terceira divisão do Campeonato Goiano. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o joinha. E aí E aí E aí E aí Obrigado.